Olá, boa tarde. Eu sou o Ricardo Carandina e você assiste a partir de agora as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, onde participou da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Você acompanha imagens da assinatura deste acordo que ocorreu na manhã desta sexta-feira. O acordo foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas na França, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. E no discurso que fez na sede da ONU, a presidenta Dilma fez uma breve citação da atual situação política do país, quando afirmou que o povo brasileiro vai saber impedir o retrocesso da democracia. Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. A presidenta Dilma também se referiu ao papel decisivo que o Brasil teve para que a COP21, a Conferência do Clima, chegasse ao acordo mais importante sobre redução de gases de efeito estufa. Ela garantiu que o país vai cumprir a meta estabelecida de reduzir a emissão de gases até 2030. Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país, para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Agradeço o esforço e o trabalho incansável da equipe de negociadores do Brasil, chefiada pela nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso. Consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. Anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025, assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030, tomando 2005 como ano-base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura, pecuária e florestas. Meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo Quando nós não tomamos medidas corretas, sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem. Essa é uma das razões pelas quais o conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser referência permanente de nosso projeto comum. O Acordo de Paris sobre mudança do clima foi fechado em dezembro passado durante a Conferência do Clima das Nações Unidas na França. Entre os principais pontos do Acordo de Paris está a redução na emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura na Terra a 1,5 grau Celsius até 2100. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Depois da assinatura você vai ter um processo no legislativo, no caso do Brasil, como é um tratado internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse tratado internacional e ele vira lei nacional. O Acordo de Paris também prevê o financiamento coletivo de um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para o desenvolvimento de ações de controle do aquecimento global a partir de 2020. Hoje o mundo faz algo como 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é muito. Você tem que reduzir essas emissões de tal maneira que a Terra consiga absorver o CO2 que é emitido. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos. A cada cinco anos os compromissos são reavaliados e as nações devem aprofundar as metas. O Brasil se comprometeu a atingir índices de redução na emissão de gases do efeito estufa, considerados ambiciosos pela comunidade internacional. O Brasil apresentou no conjunto das suas linhas de ação a maior adição. Nós estamos no seu ponto de reduzir emissões até 43% até 2030 e 37% até 2025. Ou seja, além do que nós já estamos fazendo hoje, que já estamos em mais reduz, em emissões no mundo, queremos fazer mais numa clara sinalização que estamos buscando os novos caminhos de uma economia de baixo carbono. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem à noite a Nova Iorque e foi recebida por brasileiros que manifestaram apoio ao governo. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou na noite desta quinta-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris. Cerca de 50 brasileiros receberam a presidenta em sua chegada, em frente à residência oficial do embaixador Antônio Patriota, onde Dilma ficará hospedada. O grupo levou flores para a presidenta e se manifestou contra o processo de impedimento, com palavras de ordem, cartazes e tambores. Dilma, guerreira da pátria brasileira! Dilma, guerreira da pátria brasileira! A presidenta Dilma Rousseff nomeou nesta sexta-feira os novos ministros de Minas e Energia, Marco Antônio Martins de Almeida e da Secretaria de Portos, Maurício Muniz Barreto de Carvalho, que entraram no lugar de Eduardo Braga e Hélder Barbalho, ambos do PMDB, que entregaram as cartas de demissão na última quarta-feira. No Diário Oficial da União desta sexta-feira, também foram publicadas as nomeações dos novos ministros das cidades, Inês da Silva Magalhães, que assume no lugar de Gilberto Kassab, do PSD, e do turismo, Alessandro Teixeira, para a vaga de Henrique Eduardo Alves, também do PMDB. Mais de 15 milhões de imóveis brasileiros já foram visitados pelas equipes que estão combatendo o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. No terceiro ciclo de combate ao Aedes, foram mais de 12 milhões de domicílios, prédios públicos, comerciais e industriais vistoriados, além de mais de 2 milhões e meio de estabelecimentos que estavam fechados ou onde houve recusa para acesso. Em todo o país, as visitas aos imóveis contam com a participação permanente de 226 mil agentes comunitários de saúde e 49 mil agentes de controles de endemias, com apoio de aproximadamente 5 mil militares das Forças Armadas. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio da CAMEX, reduziu o imposto de importação de 275 ou 275 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Vão ser beneficiadas indústrias que vão ampliar a produção ou construir novas unidades. Segundo o Ministério, as importações de equipamentos vão ser feitas principalmente da Alemanha, Finlândia, Itália e Estados Unidos. Estas foram as últimas notícias do governo federal. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.